Vamos tomar a pílula, só não mete a cara no midogropo. E você, tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Pode, garçado! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto, pode tudo transformar. Pai não tem de mim. Porque você não tem de mim. Não tem de mim. Já me tem de mim. Eu quero ter você que canto.